Abertura Abertura oliv oliv wax Obrigado. Sim, sim. Ok? E... De a vizit... Și, cână, a refunut a fost... A fost... A fost, Bilo, Bilo. A fost, Bilo, 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 Bilo... Vrei să vă-și ai văzut ce toți ai văzut? Nuu, nu știam care canalul e tu. Stai... Doamne, nu. Pa, da! De gândia. Então, eu acho que... Você sabe que é a questão? Porque tem filmes para filmes... ... 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 Asta e o nução. Deci... ... ... Não, não. Ela pode... Ups, minha escapada. Ok. Ok. Comenta ali. Ok. Ok. Olha aí, cabeças, hein, bach?